Em Santo Antão, 25 criadores de gado, agricultores e técnicos agrícolas do Porto Novo terminaram uma formação de seis dias em boas práticas no pastoreio, uma atividade realizada no quadro do projeto regional da CDAO, financiado pela União Europeia. Foram duas as formações ministradas desde 27 de junho. Todas contaram com a parte teórica e com a parte prática realizada no Planalto Norte. Sobre a formação de boas práticas no pastoreio, que começou no dia 8 de julho, o formador Gonzalo Palomo diz que o objetivo é ajudar os formandos na adoção de melhores práticas de pastoreio que visem a produção pecuária e otimização dos recursos naturais, de acordo com os princípios da agroecologia. A ideia desta formação é ter um modo mais óptimo para o crio do gado na isla de Santo Antão, um modo óptimo não só para a rentabilidade dos criadores, também para uma sustentabilidade da isla. Então, há um problema com a seca, então estamos a investigar novas técnicas de pastoreio que podem ajudar a lutar contra a seca. Uma destas estratégias é a gestão holística. Participaram nesta formação 25 criadores de gado, agricultores e técnicos agrícolas da cidade do Porto Novo, do Planalto Norte e também do Planalto Leste. Tito Fonseca e Alice Liana Rodrigues realçam que aprenderam muito, aprendizagem que lhes vai permitir um maior rendimento. Quem quiser ser criação de animal, ela é grande aproveito para quem tem lhe de mais formação, porque é bom ter conhecimentos e não só também, já que aquele que se botinha também, já divulgar para outros, troca de experiências e também conhecimento. A partir de hoje, muito fica com noção de como fazer um planeamento financeiro, como a gente fazia com as despesas, com os custos, manuseamento do gado e muita coisa. Tendo em conta que o Planalto Norte é uma localidade onde tem a prática de criação de gado, então foi muito útil essa formação, porque lê um fundo de rendimento de pessoas que residem no Planalto Norte. O projeto Sistemas Agroflorestais é promovido pela Associação de Defesa do Património de Mértola, uma organização não governamental portuguesa. O ato de encerramento contou com a presença de representantes do financiador do projeto.